Dois homens e uma mulher foram presos na tarde da última quinta-feira no setor Morada do Sol, região sul de Palmas. Os três que não tiveram os nomes divulgados são suspeitos de envolvimento em um roubo de uma casa na região, no dia 7 de fevereiro. No momento da prisão, foram encontrados com eles um tablete de maconha que estava enterrado no quintal, balança de precisão, aparelhos celulares e o veículo utilizado para fazer o transporte dos produtos roubados. Dois adolescentes de 14 e 15 anos foram apreendidos nesta quinta-feira em Lagoa da Confusão, na região sul do Tocantins. Eles são suspeitos de furtar garrafas de uísque, maços de cigarros e isqueiros de um bar na cidade para comemorar o aniversário de 14 anos de um deles. De acordo com a polícia, os adolescentes entraram no estabelecimento pelo teto e, antes de fugir, quebraram a câmera de monitoramento do local. Parte dos materiais foram encontrados enterrados no quintal da casa do aniversariante.